Fala galera do YouTube! O que tá acontecendo com a Amadilha? Então galera, o bug da Amadilha é Como você tá aí colocando a Amadilha E você aperta o botão de editar Principalmente no PC, no console Todas as plataformas Você coloca a Amadilha e aperta o botão de editar Aí a Amadilha vai pôr Pera aí E a Amadilha vai pôr Aí quando que você vai tentar quebrar a Amadilha A Amadilha não quebra galera E tem emboação em que ela fica flutuando Em algum lugar do nada Aí quando você aperta o botão de editar E coloca a Amadilha Ela fica indestrutível Ela não consegue quebrar a Amadilha E fica lá E isso é um bug E a pessoa pode até morrer por causa dessa Amadilha Porque ela é indestrutível E sem querer se põe a Amadilha em um lugar E um cara passa na partida normal E ele morre Vai ser bug demais Porque nenhum carinha Nenhum inimigo vai conseguir quebrar a Amadilha E esse que é o bug da Amadilha Que está tendo aí Principalmente no Criativo O Criativo que é o mais usado do Trap né galera Você aperta no botão de editar E põe a Amadilha Tenta fazer isso depois Vai estar bugado Tá tendo poucas atualizações Muitos bugs E mais um bug aí agora né galera Sobre a Amadilha Sobre a Amadilha